Provavelmente pra ninguém, provavelmente pra mim mesmo Acho que as coisas que aconteceram comigo esse ano aqui Foi um pouco falta de respeito Foram algumas pessoas da imprensa falando Muita merda sobre a minha pessoa Se eu podia fazer isso, eu não podia fazer isso Hoje estou aí mostrando mais uma vez Quando tem pessoas que pensam em negócios Não no clube, as coisas não vão pra frente O que aconteceu aqui esse ano foi isso Pessoa que acha que tem direito de falar merda Principalmente das pessoas que querem de casa Estou falando de mim e de Juan Que foram as pessoas que mais sofreram esse campeonato Vi pessoas aqui dentro do clube E levando informações pra fora de vocês E eu tinha que escutar pessoas falando merda da gente O primeiro ano a semana Mas eu não vou pra empresa, não vou pra Instagram Pra Instagram falar se é verdade ou não Tem que provar aqui dentro E ainda mais escutar merda de pessoas que nem O grupo te deu uma porra de uma bola Então um pouco de respeito Com o jogador dentro de casa Porque hoje quem resolveu Vou de casa Com todo o respeito do grupo Mas quem resolveu vou de casa Então acho um pouco mais Então acho um pouco mais de respeito Quando vou falar Se a pessoa tá jogando bem ou não Mas tem que procurar a verdade Primeiro pra depois vir falar Alguma merda E programa Pagar a pessoa pra ficar falando Principalmente de mim Porque acha que não Eu não posso fazer mais Só pegar as pessoas que trabalham no ABC E pegar meus números Nos treinamentos, nos jogos Aí vai ver se realmente eu consigo jogar ou não E a prova tá aí hoje mais uma vez Agradeço meus companheiros E eu sempre provei dentro do futebol Dentro do campo não Ir pra rádio e não ir pra programa Ficar falando que eu posso fazer isso ou não Mas todo mundo sabe quem as pessoas que tava levando De fora pra dentro De dentro pra fora Pra atingir principalmente eu Pra botar jogador que é deles Então Eu escutei calado E a torcida Acredita porque eu não vou falar em imprensa Não vou falar em programa nenhum Eu pra dentro daqui E mais uma vez me botar dentro de uma fogueira Eu falei pros meus companheiros Eu tô com vocês, não abro Já peguei o clube na pior E não abri E hoje eu Falei pra eles que eu tava pronto Preparado pra dar meu melhor Se Deus me abençoasse fazendo gol Ou fazendo ou não Mas o importante era fazer A vitória E graças a Deus a gente conseguiu A gente provou hoje Dentro do campo Se a gente pensasse num clube E não em negócio A gente podia estar Entre os oito E brigando pelo acesso Mas tem pessoal aqui dentro Primeiro pessoal em negócio E depois em um clube Obrigado 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 Obrigado